Sobre o que vai fazer também na casa dos seus filhos, que assim estiverem e se crerem também, o que vai fazer na sua casa. Nós vamos estar dando três elementos poderosos para que você possa fazer essa purificação na sua casa, que vai ser muito forte. Vocês pegarão todas as suas feiras e também todas as sextas-feiras que você vai pegar para fazer a sua purificação. Nós estaremos dando para você um instinto e a mirra para que você possa usar a sua casa e também você possa usar aonde veio e revelar para fazer a purificação total para receber o grande frio da luz divina. Eita, maravilha de Deus. Vai ser muito forte. Vamos dar início na quarta-feira e você vai vir aqui na quarta-feira, durante o dia da quarta-feira e também da sexta-feira. Você vai estar levando aqui os seus elementos especiais.